Os moradores da Travessa 5, que fica ao lado da 13ª Delegacia de Presidente Dutra, não aguentam mais tanto mau cheiro. Os dejetos saem deste cano aqui e passam por toda a extensão desta rua, vindo de encontro à rede de esgoto da rua Henrique Coelho. Quem passa por aqui não aguenta mais o mau cheiro. Toda sujeira que é jogada na rua sai por esta encanação, que vem de dentro da delegacia. O problema se agravou depois da instalação da unidade prisional de Presidente Dutra. Melhorou quando o prefeito assumiu, né? Aí tinha um carro que vinha e fazia a coleta aí toda semana, às vezes duas vezes por semana. Aí esse problema que a gente só sentia mesmo na hora que o carro estava aqui, que era impossível, né? Mas aí depois que passou a ser presídio, aí pronto, apiorou. Porque além do mau cheiro, a gente está vendo tudo descer aí. E aí é dia e noite, a gente não consegue ficar aqui de maneira nenhuma. Os moradores deixaram até de desfrutar um simples prazer, que é o de ficar sentado na porta de suas casas nos finais de tarde. À noite não dá de sentar, eu tenho uma meninazinha pequena de dois meses. A Caatinga é muito forte, eu vivo mais com a porta fechada, uma da Caatinga. Aí incomoda muito. A merda desce aqui direto, aí vai a rua toda, a rua da delegacia toda, aí fede tudo. Eu pensei que eles iam melhorar a condição aqui, foi piorar, botaram um cano mais grosso, que era um má fino, mais fino, derramava água pra fora direto, só água, fedendo muito. Aí agora eles botaram um grosso, está derramando com as fezes, com tudo no meio da rua. Tem dia que a gente senta fora, mas é preciso correr pra dentro de casa que não aguenta. O problema é de saúde pública, e vem preocupando as mães que não deixam seus filhos brincar na rua. É claro, isso prejudica a saúde tanto das crianças, como de todo mundo que mora, com morador que tem aqui na nossa rua. Na Travessa 5, na Vila Militar aqui, aqui perto da vila, da Avenida Tranquês Neve. O diretor da unidade prisional disse ter sido informado do problema na semana passada, e logo que tomou conhecimento, tentou resolver a situação. Sim, nós tomamos conhecimento na semana passada, que estava acontecendo esse fato. Nós tomamos de imediato providências, no sentido de esgotar a fossa sanitária. São duas fossas que nós temos aqui na unidade. De forma nenhuma a gente quer prejudicar a comunidade. A unidade vai ser contemplada com a reforma que com certeza vai resolver o problema dessa situação, durante o mês de agosto, possivelmente, com a condição de outra fossa maior, que vai definitivamente resolver essa problemática. Por último, Carlos James se colocou à disposição da comunidade, e disse que está sempre aberta ao diálogo. Todas as vezes que tiver qualquer problema, a comunidade pode vir falar com a gente pessoalmente. Nós não estamos aqui para atrapalhar a vida de ninguém, nós estamos aqui abertos a diálogo. Não é porque nós somos aqui o diretor do presídio, nós somos comunicados. Nós estamos aqui para o diálogo, pode vir nos procurar, tanto eu como o diretor de junho, nós estamos aqui para resolver o problema.